Saudações apaixonados por som automotivo, tudo bem com vocês? Cleison, acessórios automotivos, Penápolis, São Paulo Beleza pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma novidade aqui com um cliente do Rio de Janeiro Pediu pra gente confeccionar uma caixa diferenciada Fizemos essa caixa pra ele e a caixa ficou muito top A diferença, fizemos a caixa aqui em cima, normal, como ela sempre é, né? Beleza? E aqui na parte de baixo pessoal, dá uma olhada Coloquei mais um driver de cada lado Porque quando ele sentar aqui na moto, na frente, né? Ficar aqui na frente da moto Os dois drivers vão fazer a propaganda diretamente na calçada Eu vou ligar ela aqui e a gente vai escutar o som dela como é que ficou E vocês deixem a sua opinião aí que eu também vou dar uma super dica aqui nesse vídeo ainda hoje Bom pessoal, vou mostrar aqui pra vocês A caixa como vocês já conhecem Resolvi gravar mais essa parte aqui pra que vocês possam entender A caixa, pessoal, sempre vai assim, beleza? Bem notificado aqui, ó, negativo Caso você tenha dúvida, caso solte essa etiqueta aqui que eu acho bem difícil O fio menor aqui, ó, tá vendo? O fio menor é o fio negativo Aqui então vai lá onde tá aquele sinalzinho de menos na bateria Já o fio do positivo, ele vem aqui com porta fusível, entendeu? Então ele tem um porta fusível pra quê? Caso aconteça alguma coisa, vai queimar o fusível aqui E tem aqui também escrito positivo e o sinalzinho de mais, tá vendo? E aqui no negativo, o sinalzinho de menos Pra que vocês não confundam Pessoal, muito cuidado que tem muita gente ainda invertendo esses fios E quando inverte, queima o amplificador ali dentro e não tem o que fazer, pessoal Tem que substituir, entendeu? Dá problema no mixer também Então, bastante atenção na hora que a caixa chega pra vocês Presta bastante atenção aqui pra não inverter Sempre eu falo em todos os vídeos Cuidado pra não inverter, porque pode danificar Mas então vamos lá ver como que a caixa ficou Essa caixa aqui é do Ricardo Ele é do Rio de Janeiro Ele tem uma agência de publicidade Uma agência de propaganda E ele deixou uma dica aqui muito top, pessoal O Ricardo passou pra mim um link da página dele do YouTube Caso você que compre a caixa e tenha dificuldades Em estar gravando o texto para os seus clientes O Ricardo faz esse trabalho Ele grava a propaganda pra você Gera o áudio, gera tudo certinho E manda pra você esse arquivo Pra que você possa estar reproduzindo na caixa de propaganda Então, pessoal Primeira vez que alguém se dispõe a querer ajudar Fica, Cleio, sócio Caso o cara lá comprou a caixa de propaganda Ele não tenha vinheta Ele não tenha propaganda gravada Ele precisa desse serviço Eu faço Então eu vou deixar aqui embaixo No link aqui da descrição O contato do Ricardo Entendeu? Esse aqui, ó Que tá aparecendo aqui agora É o telefone dele direto Que você pode estar entrando em contato com ele E gravando também as suas propagandas Faz um orçamento lá com o Ricardo O Ricardo é muito gente fina O Ricardo é o cara top Trabalhador aí como todo mundo E tá aqui disposto a querer ajudar Então caso você adquira a caixa E precisa fazer a propaganda O Ricardo faz essa propaganda pra você Bom, pessoal Mais uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui Do mixer O mixer é top Todo mundo conhece Volume geral do mixer, né? Tá aqui Aqui é um ganho De agudo E um ganho de grave Aqui é onde você vai ligar E desligar E esse outro volume aqui É o volume do microfone Deixa eu tirar aqui É o volume do microfone Agora aqui, pessoal O que tá acontecendo também Na hora que você vai colocar o pendrive Aqui tem lado Entendeu? Se você olhar A linguetinha ali Fica pra cima Dá uma olhada no seu pendrive Tem que ser totalmente ao contrário O que tá acontecendo? O pessoal tá tentando colocar o pendrive Assim, ó Então na hora que você coloca aqui Que você empurra isso aqui pra dentro Você desencaixa o display daqui Entendeu? Ele cai lá pra dentro Da carcassinha dele Entendeu? Então na hora de colocar o pendrive aqui Presta bastante atenção Que você vai ver que tem uma linguetinha lá Se você tentar colocar do mesmo lado Não vai dar certo Então você vira ela E encaixa aqui Perfeitamente Que ele vai estar funcionando Beleza, pessoal? Bom Então vamos lá Já falei aqui o Ricardo Que ele grava a propaganda pra vocês Caso vocês precisem Entendeu? Essa caixa aqui É a caixa dele Colocamos dois drivers Aqui na parte de baixo Pra ele poder ter um melhor É... Aproveitamento do som Pra frente da moto também Beleza? E aqui eu vou deixar tocando A propaganda dele Pra vocês verem a qualidade Que ficou a caixa aqui Jerônimo Farina 59 Loja A Este é um endereço Para quem procura Tudo para a sua obra Com o que há de melhor Até mais A entrega é grátis, hein? Venha você também Para a Casa Carvalho Em Valença E você? Gosta de almoçar bem? Então o lugar certo É na Lecas Restaurante Na Rua Padre Luna Você pode saborear A melhor refeição da cidade O melhor almoço Que tem pra você Lecas Restaurante Qualidade, variedade Atendimento super especial E é claro A refeição que você adora Tudo isso sem falar Do preço que é campeão Lecas Restaurante Esperando por você O melhor sabor da cidade Está na lanchonete Sabores de Minas Deliciosos sucos e salgados Para satisfazer o seu paladar Então beleza pessoal Essa aqui é a caixa do Ricardo Do Rio de Janeiro Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado da ideia Que o Ricardo fez aqui também Pessoal Caso vocês queiram Alguma alteraçãozinha Na caixa Que seja viável Para que a gente Possa estar fazendo É lógico Que tem os custos a mais também Entendeu? A gente tenta chegar Para vocês aqui E montar o melhor possível Beleza pessoal? Espero que tenha gostado Do vídeo Se possível Deixe aquele joinha Compartilhe essa ideia Com seus amigos Às vezes algum deles Tenha vontade De ter uma caixa de propaganda Dessa Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Clayson Acessórios Automotivos Penápolis São Paulo